Que surpresa alegre você vim chegando ao nascer do sol Bons ventos lhe trouxem que não mais te levem triste a rebol Já faz tanto tempo que eu não esperava o teu regressar A surpresa é grande mas sempre bem-vinda pode entrar Se agora voltou o passado ficou bem distante pra trás, pra trás E um novo arrebol revelou-se, desvendou-se, nasceu Que surpresa alegre e bem-vinda amada chegue e se ama Cravos e açucenas plantei pra você em nosso jardim Que surpresa alegre você vim chegando ao nascer do sol Bons ventos lhe trouxem que não mais te levem num triste a rebol Já faz tanto tempo que eu não esperava o teu regressar A surpresa é grande mas sempre bem-vinda pode entrar Se agora voltou o passado ficou bem distante pra trás, pra trás E um novo arrebol revelou-se, desvendou-se, nasceu E um novo arrebol revelou-se, desvendou-se, nasceu